A razão pela qual temos muitos ditadores no continente africano é por causa da bajulação, vamos ser direitos. Você tem um líder que está no poder por muito tempo, não consegue fazer quase nada pelo seu povo, além de muitas viagens que não dão para nada. Temos um líder que sai do continente africano para a Europa. Quando chega lá, além de não ser respeitado, a agenda em si não vale para nada. O que vamos falar hoje é exatamente de como a bajulação está a acabar com o continente africano. Porque você tem um líder que não está a fazer nada, muita coisa, todo mundo está a ver, as obras que está a fazer não fazem nenhum sentido. Pode abrir uma escola do nada, simples, aqui gastei 9 milhões de dólares. Você começa a perguntar, mas o que está a acontecer? E aparece alguém, mesmo sabendo que as obras não estão sendo bem feitas, aparece alguém e começa a elogiar, começa a bajular esse tal líder, só para ter uma certa posição. E no final do dia, o que vai acontecer? Aquilo líder não vai trabalhar como deve ser. Porque o que a pessoa está a fazer, mesmo fazendo mal, você está a elogiar, você está a elogiar. Ok, vou dar um exemplo. Recentemente, tem um país que se chama Hungria e a presidente de lá, ela demitiu-se, renunciou ao cargo. Por quê? Porque, ok, em todos os países, anualmente, o presidente tem esse poder de perdoar certas pessoas. Ele pode ir, por exemplo, numa certa prisão, ele perdoa certos presos. Então, a presidente da Hungria chama-se Katalin Novak. Ela renunciou ao cargo no dia 10 de fevereiro deste ano. Por quê? Ela decidiu perdoar alguém em abril do ano passado. Ela perdoa um homem que foi condenado por encobrir um caso de abuso sexual e foi condenado à prisão. E como o presidente tem esse poder de perdoar as pessoas, não só lá na Hungria, mas em muitos países africanos também. O presidente, anualmente, ele pode perdoar certas pessoas. Então, perdoar pelos crimes e a pessoa fica livre dos crimes. Então, ela, quando perdoou isso em abril de 2023, o que aconteceu? Essa decisão foi alvo de muitos protestos públicos. Não só por parte da população, mas também partidos de oposição naquele país. Serão reivindicados. Olha, por que você perdoaria casos desses? Então, ela, analisando bem o cenário, ela viu que a população não gostou. Ela renunciou ao cargo. Ela admitiu que cometeu um erro. A minha questão é, quantos presidentes, principalmente africanos? Eu estou a precisar de muitos países africanos porque nós nos concentramos muito em África. É lá onde toda cagada acontece. Quantos países africanos? Qual é o líder africano que você já ouviu admitir que ela cometeu um erro? Quantas vezes? Zero. Zero. Mesmo sabendo, ok, aqui o que ela fez? Ela simplesmente fez trabalho. Ela estava a trabalhar. Ela perdoou. A população não gostou, não é? Muitos protestos públicos não gostaram. Então, ela renunciou ao cargo. Simplesmente, ela renunciou ao cargo. E pediu perdão. A presidenta da Hungria chama-se Katalin Novak. Então, quantos presidentes africanos reconhecem? Que erraram. E quantos presidentes africanos pedem perdão pelos erros que cometem? Quase sempre. Quantos presidentes africanos? Quantos? Agora, no continente. Quantos? Além disso, mesmo cometendo muitos erros, cometendo muitas falhas, abusando muito a população, existe alguém dentro de um certo partido político em que, além de responsabilizar o presidente, ele aparece ali e começa a bajular, a bajular, a alojar o presidente. Ah, não. Você é um grande presidente. Não existe um presidente maior que tu. Você é o... Começa a comparar a pessoa já com uma divindade. Ele coloca numa posição em que é difícil julgar a pessoa. Isso não pode. Todos esses presidentes que temos no continente africano são seres humanos. Todo ser humano comete erros. E todo ser humano deve ser responsabilizado pelos erros que cometem. Tem um exemplo de ser presidente da Hungria, Katalina Novak. Ela admitiu que cometeu um erro e pediu perdão ao público. Então, ela o que fez? Renunciou ao cargo. Já não é presidente de lá. Saiu do poder. Desculpa, eu cometi erro. Peço perdão. Para vocês reconhecerem o meu erro. Eu vou renunciar ao cargo. Não sou mais presidente desse país. Porque a Hungria é um país muito conservador. Então, esses todos os movimentos que aparecem... Por exemplo, agora, é muito difícil você perguntar a um político, qualquer político, quantos gêneros existem no mundo. A pessoa não te diz. Não consegue te dizer quantos gêneros existem. A pessoa ficou confusa. Alguém diz 5. Alguém diz 10. A pessoa diz 20. Outra pessoa perde contagem. Então, a Hungria não é um desses países. Lá, eles só reconhecem que existem dois gêneros no mundo. Assim como a religião diz. Que quando você nasce, você nasce com um certo sexo. Você é masculino, feminino. É assim, naturalmente. Mas, hoje em dia, não sabemos o que está a acontecer. As pessoas ficam confusas. Os nossos filhos já não estão seguros. Alguém pode levar o seu filho. Começa a incutir ideias. A pessoa já fica confusa. Não é o nosso tema hoje. Mas a minha questão é... Se alguém nasce, por exemplo... Você nasce como homem. E você decide ser mulher. É claro. Você é livre. Você é livre em escolher o que você quiser. Você é livre. Mas, por que a necessidade de tomar hormônios? Para você estimular isso. Por que a necessidade... Não é o nosso tema. E também seremos censurados. Se entramos em detalhes. Vamos fazer um vídeo mais detalhado sobre isso. Mas, a questão é que... E ela reconheceu que cometeu um erro porque... Estamos a falar de abuso secundário. Estamos a falar de morte. Mas, acontece que em Moçambique, recentemente, houve um caso de um jovem que decidiu acabar com a vida da sua parceira. Simplesmente porque... Acho que discutiram. Sei lá. Não conheço a história completa. Mas, a notícia é que... Ela decidiu acabar com a vida da parceira. Não só acabou com a vida dela, mas também fez coisas inacreditáveis. Decideu dividir o parceiro e dedicar numa lixeira. Isso aconteceu. E a pessoa foi presa. E, simplesmente, ele pagou a calção. Sei lá. 100 mil meticais. A pessoa pagou e saiu. Então, eu estou aqui a pensar. Simplesmente inacreditável. O que os familiares daquela vítima se sentem nesse certo momento? Que qualquer milionário nesse país, se você tiver dinheiro, pode fazer tudo o que você quiser. Se alguém te irritar, você pode fazer tudo o que você quiser. E, simplesmente, nós sabemos que o sexo feminino é um sexo muito frágil. Precisa da nossa proteção, certo? Sabemos disso. Agora, imagine uma pessoa que tem dinheiro. Que sabe que, olha... Porque é normal ter uma discussão dentro de uma casa. É normal ter um mau entendimento. Aquilo é normal numa certa casa. Imagine, depois de tudo isso que está a acontecer, uma pessoa com dinheiro, um milionário, pode fazer aquilo que quiser. Simplesmente, foi irritado pela sua esposa. Ele, simplesmente, pode decidir acabar com a vida da esposa e saber que depois vou pagar 100 mil meticais. O que é para essas pessoas? 100 mil meticais não é nada. A pessoa pode pagar dobro. A pessoa paga dobro e a pessoa é livre. Então, que justiça é essa? Então, foi necessária uma intervenção de ativistas sociais. Ativistas sociais tiveram que intervir no caso e, só por causa dessa intervenção, eles decidiram... Disseram que colocaram de novo aquele jovem na prisão. Mas, o fato de precisar de uma intervenção de ativistas sociais para que haja justiça... É um mundo triste. Simplesmente triste. É isso que está a acontecer. Então, quantos presidentes africanos pedem perdão pelos erros que comentem? Aliás, quantos presidentes africanos reconhecem que erraram? Então, temos casos desse país de Hungria. Essa presidente aqui, Katalin Novak. Então, ela decidiu pedir perdão e renunciou ao cargo. Simplesmente, porque perdoou alguém. É o trabalho dela. Todo presidente decide perdoar certas pessoas da prisão. Mas, dessa vez, ela reconheceu que cometeu um erro, pediu perdão e renunciou ao cargo. Simplesmente, inacreditável. Inacreditável. Então, precisamos mais de presidentes assim no mundo. Principalmente no continente africano. Falar no continente africano porque esses presidentes, alguns deles, são colocados em posições em que você não pode criticar. Isso não pode. Isso não pode. Somos seres humanos. Cometemos erros. Então, temos que criticar. Sempre que houver falhas, temos que criticar para que as pessoas consigam fazer o seu trabalho. E você não pode obrigar alguém a fazer o seu trabalho. Um monte desses nem querem sair do poder. Há pessoas que querem trabalhar. Simplesmente, eles não querem sair do poder. Mesmo estando no poder, você está no poder. Trabalhe, então. Trabalhe para o seu povo. Não está. E muitos deles que estão ali estão a trabalhar para os seus povos. Estão a trabalhar para os seus países europeus. Os países europeus vêm com uma migalha. Que te dão certo suborno. E você, em troca, dá muitos recursos. E, pessoal, essa era a nossa pequena discussão. Acompanhe a partir de Maputo. Ok. Ok. Temos João aqui da Rosa. Diz-se. José Eduardo dos Santos. No seu último discurso, admitiu o Gérus. Ex-presidente de Angola. Oh, não. Não vi esse discurso. Não sabia. Mas é muito raro. Ok. É muito raro. Eu não vi esse discurso de Eduardo dos Santos admitir. Mas por que nos últimos dias? Que ela governou Angola por muitos anos. 38 anos, né? Foi 38 anos que ela foi presidente de Angola. Então, por que só nos últimos dias, antes da morte, ela admitiu que cometeu erros? Não deu para você fazer o quê aí? Tipo, você já governou 38 anos? Nos últimos dias, você já está a pedir perdão? É para vocês fazerem o quê? Então, estamos a falar de caso concreto aqui dessa presidente que não fez isso nos últimos dias. Ela era presidente de lá. Ela não só admitiu que cometeu erros, mas também renunciou ao cargo. Renunciou ao cargo. Ou seja, eu não sou presidente desse país porque esse é o país que eu respeito. A Hungria é um país muito conservador. Eles não aceitam ideologias lá. E se você pesquisar bem, não tem muitos estrangeiros lá. Então, ela simplesmente, pelo respeito que ela tem pelo seu país, ela renunciou ao cargo e pediu perdão ao povo. Imagina se isso tivesse a acontecer com os países africanos. Essa é a minha questão. Quantos presidentes africanos reconhecem que estão a cometer erros? É um menino. Até agora. Mesmo sabendo que não estão a fazer nada nos seus países. Praticamente nada. A pessoa fica 10 anos sem ver coisas básicas. Não estão a conseguir fazer. As poucas coisas que faz são coisas de má qualidade. Eu simplesmente não acredito. No seu próprio país. A nossa discussão foi simples. Que a presidente da Hungria decidiu pedir perdão e renunciou ao cargo. Peace. Tchau. Obrigado.